Em mais uma ação realizada durante a tarde de terça-feira no posto 201 na BR-364 em Rondonópolis, a Polícia Rodoviária Federal alcançou mais uma grande apreensão de cocaína. Diante do caso, um motorista de uma carreta Mercedes-Benz acabou sendo detido por tráfico de drogas. Ele foi direcionado junto com o veículo e os vários tabletes da droga até a delegacia da Polícia Civil. A equipe da PRF fazia o seu trabalho ordinário quando deu ordem de parada ao motorista dessa carreta que tem placas de Itajaí, Santa Catarina. Diante ali das informações contraditórias, a equipe não teve dúvida, realizou a busca minuciosa a todos os compartimentos deste veículo. E aqui, abaixo do assoalho do semi-rebox, a guarnição da PRF localizou toda a droga escondida, somando mais de 50 quilos de entorpecente. Este homem, em uma análise inicial, não quis repassar informações acerca de quanto receberia por este transporte ilícito. Foi verificado algumas inconsistências na fala do motorista, durante a entrevista, e a partir daí se iniciou uma afundada suspeita em busca da droga. O entorpecente estava localizado na lataria do veículo. Segundo o motorista, ele pegou o caminhão em Varzagrande e levaria até a Goiânia.